Música Música Par de onde está a cabra da peste? Eu não estou com cabra não senhor Que cabra não da peste, que da peste é rato Vou te fechar a boca com um tiro Não, não vai fechar a boca não Ô chefe, eu só quero passar pra ir pra casa Não venha com mentira senão amanhã tem o burro de ano Eu ia passar por aí pra encurtar o caminho Mas já que o senhor não quer eu volto Para aí macaco Tu quer botar pra contar pra volante que eu estou aqui E pra cá Fala é isso macaco Macaco é tua voz Vão cabra ruim Vão inca Vão inca Vão inca Que diabo é isso candeeiro Ah, pareceu um valente é Pois bota o pé dele num formigueiro que eu quero ver a valentia Por que que a senhora não senta em cima de um pra ver se a terra é fofa? Não fala com a moça Candeeiro eu estou conhecendo esse cabra Cabra não, bode dona cabrita Tu não tava com a gente quando eu perdi meu bando? Tava, saí da cadeia hoje Passei um ano lá, tô louco de saudade da minha família Tu deu peso A primeira vez que eu perdi Eu também, na hora lá, eu puxava o gatilho, puxava o gatilho Não saiu bala de jeito nenhum Ixi, o mesmo aconteceu comigo Parecia assombração Tão precisando de mim ainda? Não Então eu posso ir embora Agora que eu sei que é um dos nossos, pode Mas é claro que eu sou dos seis Eu perdi o sotaque e foi esse ano que eu estive na cadeia Posso ir? Pode Mas cuidado com a boca Ah, não tem perigo, lá vai fechado Não vou nem... E agora convido a viúva do defunto Para descerrar a placa Meus amigos, nossa terra está em festa E para o maior brilhantismo da data O povo de Sororoca Vai ter a felicidade de ouvir a palavra Do jovem e brilhante advogado Que vai falar sobre o nosso herói Bernardino Xabá Palmas pro jovem E em todos os recantos espalhavam o terror e a destruição Amém Bernardino Xabá Ficará nos anais da história Sua coragem e seu desprendimento servirá de exemplo às gerações futuras Recordemos um pouco o transe desesperado que atravessamos Foi algo apocalíptico, tenebroso O famigerado Zé Candieiro e seu bando tomaram de assalto nossa pequena cidade Atearam fogo às vossas casas Raptaram mulheres, mataram homens e crianças Oh, espanhol Por amor de Deus Vem aqui, sua besta Incendiaram nossas colheitas e levaram o fruto de vossos trabalhos Agora estou confiante que eu sou vidente Olha lá a alma do teu defunto marido Desceu do céu para assistir homenagem É pena que tu não possas ver Eu estou vendo É ele mesmo Eu não suporto mais Eu vou embora Seu Mané Esse tá vendo mesmo a arma do homem? Então, é o Bernardino, olha lá ele em pé O que que tá ali? É o Bernardino? Santa Bárbara Sem nada temer, enfrentou o bárbaro com o desprendimento de marco E na sua luta homérica contou com a ajuda de sua benegada família Esta bondosa mulher Você não sabe de uma coisa A arma do homem apareceu Tá louco, homem? Que arma? Nada E olha lá pro Mezebê Ele tá ali de pé, lá É ele mesmo Como é que pode ser isso? Uai Mas você não sabe? O Inho Mané, aquele homem da venda Ele vê espírito, é vidente Eu já ouvi falar isso mesmo E a Guarica mesmo, ele tava ali falando com a viúva do Bernardino A coitada agarrou a tremer, despencou a chorar E saiu correndo pra dentro da casa E o escredo sartei de banda Não tem medo de assombração? Sem o dom da cultura Sem mesmo ter frequentado escolas Bernardino trazia a alma impregnada de uma profunda solidariedade humana E de um grande amor por seus irmãos Não tem medo de assombração? O que será que aconteceu? Falei alguma bobagem? Por que foi todo mundo embora? Falou bobagem nada Você até que tava falando bonito Não tô entendendo isso O senhor é daqui, é? Não, eu vim especialmente pra participar dessa festividade E o senhor é daqui mesmo? Não, senhor Então, muito obrigado por o senhor ter ficado ao meu lado Pela sua solidariedade Prazer, doutor Paulo Ah, pois não, doutor Eu sou Bernardino Jabá Ah, muito prazer, Bernardino Ah, Bernardino Não! É aqui, ô Ué, o homem não gosta de Jabá, gente Bernardino, tô aqui Bernardino, estás a penar Não, português Pois agora é que eu tô contente Que eu vim pra ficar junto com a minha família Bernardino, volta pra donde viés O que? Eu vou voltar pra cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto Deixa a tua mulher, Bernardino Ela pertence a este mundo O que? Você larga de falar da minha mulher, português Não fala besteira Que eu te quebro a cara, tá escutando? Bernardino, espírito, são sombras E sombras não quebram a cara de ninguém Ah, português, não posso eu ficar nervoso, português Não doeu, irmão Ah, não doeu, desgraçado É outro Bernardino, abra tuas asas e volta para o céu Vai com esse charuto ferido pra lá Que eu vou quebrar a garrafa agora, português Não me atormenta, português Oh, cavalos do chumaré Cavalgar em busca desta alma penada E fazei com que ela encontre o caminho da luz Português Vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus Você enlouqueceu, português Bernardino Não, português, quem está com medo de você agora sou eu Bernardino Não Volta, Bernardino, volta para o céu Pois sim que eu vou voltar Volta, Bernardino Marculina Abra a porta, bem, sou eu, já estou de volta Vai embora, pelo amor de Deus Eu não abro a porta O que é isso, Marculina? É assim que você recebe eu Depois de tanto tempo que eu fiquei fora, bem? Não conheça o seu estado Você já não é mais desse mundo Não é o mesmo Eu sou a mesma coisa, Marculina É o mesmo, é peça Vai embora que eu vou rezar muito pra sua arma se salvar Então, bem, abra a porta que nós vamos rezar junto Não abro, vai embora Descansa, hein, pai Marculina Eu estou te estranhando, bem Isso é o pago É o pago da gente sofrer tanto E vir procurar o céu ainda Não tem nada Deus está vendo Isso está muito importante agora, né? Tem casa pra morar, tem tudo Larga, larga teu marido na rua E a tua é de achar que a gente faz só mesmo Seu Manoel, seu Manoel Que que é? Vocês estão com medo? Vocês precisam ter medo dos vivos Seu Manoel, eu não estou acreditando muito nessa história Não acredita? Pois todos viram Não deve ser o Bernardino Deve ser algum malandro que está se divertindo a nossa custa Precisamos fazer alguma coisa para resolver o caso E se tentássemos prendê-lo? Prendê-lo? Oh, santa ignorância É como se prendesse a fumaça Deixa o caso por minha conta Só eu entendo Vamos ouvir a opinião da viúva Dona Marculina Oh, Dona Marculina Quem está chamando? Pode abrir, é da polícia Oh, seu inspetor Imagina que desgraça Isso é castigo Eu nunca vi uma coisa dessa Não chore, Dona Marculina Tudo tem arrumação Dona Marculina, não precisa ter medo O que precisamos é rezar muito Sua alma está precisando de alguma coisa Imagina o susto que eu levei Quando ele veio bater na porta E o que é que dizem seus filhos a esse respeito? Meus filhos? Quando ele apareceu, eles nem estavam aqui Nem estão sabendo disso Já vi que seus filhos também não são boa coisa Os meus só não, viu? Porque eles saíram com a sua filha e com a dele Com a minha filha? Para onde é que eles foram? Não sei Só sei que saíram todos juntos Esperem-me na delegacia Isso não fica assim Eu vou procurar eles Estão juntos, eu também vou, seu delegado Dona Marculina Vem cá para dentro comigo Que eu tenho medo de quedar-me solo Com o tempo você esquece o passado O meu passado está sempre presente Jamais consigo esquecer O que importa é que eu pense de você O que os outros dizem não interessa Eu não me preocupo com os outros Tenho vergonha de mim mesmo Apesar de jamais ter cometido um crime O erro foi acompanhar meu pai Chega de lamentação Com o dinheiro que tenho Nós compramos uma fazenda E vamos viver tudo junto Não quero que você compre uma fazenda Com o seu dinheiro Qual é seu receio? Que possam falar alguma coisa? É claro Prefiro trabalhar e conseguir tudo Com o meu próprio esforço Isso é orgulho dele Vocês não acham? Certo Para que a gente vai sofrer sem ter necessidade? Se quiser tem que ser assim Começamos tudo Vida nova Está certo Mas acho bobagem Seja bobagem não Fico mais satisfeito assim Bom Eu vou trabalhar no armazém do seu Manel Ele precisa de uma aposentadoria mesmo É bom que saibas Que vais trabalhar muito Ouviste? Quem casa com portuguesa Ou acompanha a mulher Ou então entra nos tamancos Muito bem Está ouvindo longe para namorar? Namorar é lá em casa Ouviu? Precisamos resolver a nossa situação E você? Por que eu não falar com a minha mãe Em casa logo de uma vez? Eu preciso antes comunicar meu pai Assim que eu falar com ele Eu estou de volta Mas não é possível É lamentável que o povo da minha paróquia Acredite em uma coisa dessas Mas como é que a gente não vai acreditar? Se nós vimos ele ali no palanque Não chores mais, dona Marcolina Esqueça o que se passou Trate do seu casamento com o seu Manoel Quanto ao seu marido Deus o chamou E ele está em bom lugar Peguei ela! Peguei ela! Ai, Jesus! Desculpe, senhor Vigar É que nós fomos buscar as nossas filhas É, o senhor sabe A vila anda apavorada E sem razão E sem razão Bem, senhor Vigar Nesse assunto nós não combinamos Não vamos discutir Diminua esse seu fanatismo, senhor Manoel E pense em outra coisa Por exemplo, o seu casamento Isto é um assunto muito sério E a ideia do senhor Vigar é boa E esse negócio que apareceu? Deixe isso comigo Precisamos resolver a sua situação E a dos rapazes Oh, rapaz, vocês chegaram na horinha Aproveito a presença de vocês todos Para pedir a mão de dona Marcolina Em casamento Bom, nós estamos de acordo, né? Só que eu estou esperando a resposta daquilo que nós conversamos, né? A mão da minha filha? Está dada E eu? Estou querendo a mão da sua filha, senhor delegado Muito bem, muito bem Bem, eu consinto Que felicidade Pela primeira vez vou realizar três casamentos de uma só vez Três, não Quatro, seu Vigar Que isso, minha filha Depois eu conto para a senhora Já tem dinheiro? Dê o fio, vem vindo Tô vendo? Tu tá sozinho, filho? Tô sim, pai Eu não tô com medo, não É que esses dias andei escutando uns barulhos estranhos Não tem ninguém por perto, pai Pai, nós precisamos conversar Já sei A volante tá por aí, tu quer que eu me entregue? Não é nada disso, pai O assunto é outro Pai, eu quero me casar De jeito nenhum Tira a moça da casa do pai Ela não vai acostumar, não Vai sim, pai Ela gosta de mim Tá disposta a me acompanhar pra onde eu for Quando eu saí da casa do pai Eu não dei satisfação E foi por isso Não diante, pai Sem ela eu não viajo O que é que tá vendo aqui? Teu filho quer casar Que casa, bichinho? O que é que tá olhando feio? Ou eu também não mando nisso? Vai me dizer que esse diabo aí é filho de bambu Então vai Vai, seja feliz, meu filho Mas não te esqueça que eu tô sozinho Pode ter novidade Pode contar comigo, pai Não, não, não Não, 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 não Era você, hein? Bem que eu desconfia que tinha alguém me seguindo Eu vim me escondendo porque pensei que o senhor ia ficar bravo comigo Você não tem medo de mim, não? Eu não Não sei por que aquela gente fugiu do senhor Pois é E o pior é que deixaram eu numa situação Eu não sei nem que rumo vou tomar na vida E até minha mulher acreditou nessa história Eu só queria saber quem é que foi inventar isso lá na vila Eu não acredito que o senhor morreu O senhor tá falando No fundo, tu não fala Desde onde você tá me seguindo? Desde a vila Quero gente com o senhor porque Eu prendo um poção de gente que eu não gosto Por que você não gosta dessa gente? Que eles mataram a minha mãe E agora não tem mais ninguém por mim Vem comigo Nós vamos arrumar serviço em alguma fazenda E onde come um, come dois, tá bom? Noêmia! Onde você deixou meu véu? O quê? O véu! Está na gaveta da cômoda! Manoel! Hoje, fala com o seu pai, mas você me pode prestar uma corvata Que dá, Noêmia! Obrigada! Ô pai, arruma logo a gravata para o espanhol! Tá bem, vou procurar! Aqui um presentinho que nós trouxe para a senhora É, e nós pede para a senhora não reparar, não Que nós não podemos comprar outro melhor Ah, muito obrigada! É o primeiro presente que estou recebendo Entre, faz favor, entre! Bem, eu espero lá na igreja, não demore! Onde é que andou o raio do espanhol? Oh, desculpe, seu vigário! Hoje não é dia de blasfêmia! Desculpe! Oh, espanhol! Oh, espanhol! Olha aqui! Olha a gravata aí! Ô, Marcolina! Já aprendeste a dar o nó? Sim, senhor, já é aprendido! Ô, Marcolina! O que é? Desculpe, sabe? Tu já desocupaste a vacia? Já! É que eu preciso tomar banho, estás a fazer tarde! Eu vou buscar! Bernardinho, eu te agradeço pelo dia de hoje! Olha aqui, cuidado que ela está apurada! Não tem importância, eu não vou tomar banho de corpo inteiro! Marcolina! Tu gostas de perfume? Ah, eu gosto! Palavra verdadeira! Verdade! Verdade! Ai, Jesus! Ai, 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 chega, meu neve! Chega, vai! Chega! Não demora, hein? Não demora! Ai, que rico! Vem aqui! É, é, é! É, para onde é que vai? Vem aqui! Você pensa que eu tenho medo de você? E nem eu tenho de você! Vou num brinco mulher! Vai chamar teu marido, diabo! O que que é lá, doutor? Oxe! O que que é o quê? É aqui! Ai, meu Deus! Olha o passarinho! Opa! É o que eu caí porque eu escorreguei! É, escorregou! Escorregou mesmo, então! Vem agora! Agora eu caí porque ele estava em falso! Estava em falso! O que que estava em falso? O que é que estava em falso? O que é que pra mim? O que que estava em falso? O que eu estou te mandando a mão na cara? Você é homem! É claro que eu sou homem! Era homem que agora você não é mais! Vamos! Não ame comigo, não! O que é que é que você vai na cidade fazer umas compras? Avesa o Chiquinho que eu fui na vila! Avesa o Chiquinho que eu fui na vila! Não amém! Andi, eu já estou cansada desse lugar. Quando é que tu vai dar jeito nessa vida? E quem é que tu quer que eu faça? Estão demorando, né? É natural. É fosismo, né? Meus parabéns, senhor delegado. Ah, muito obrigado. Felicidade. Muito obrigado. Andi, minha filha, depressa. Eles já estão chegando aí. Obrigado. 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 Marculina! 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 Cadê o pessoal daqui? Eu queria fazer umas comprinhas. Estou na igreja. Sua mulher está casando hoje. Quer deixar algum recado? Qual é o seu nome? Meu nome é Bernardino Jabá. Quem é que o senhor disse? Bernardino Jabá, marido dela. Deus a livra! Vem aqui, senhor! Nunca pensei que casar fosse tão difícil, viu? Isso é só o começo. Vocês vão ver quando começar a chegar os filhos. Filho dá trabalho, mas também dá muita alegria. Isso mesmo, mas para tudo precisa ter muita paciência. Bem, vamos lá para o altar que eles estão chegando. Seu delegado, seu delegado! O que foi? O que aconteceu? Precisa me ouvir! Fala, o que aconteceu? Eu sei onde o cangaceiro está escondido. Onde é que ele está? Fala, fala! Ele está escondido lá no grotão da fazenda Santa Maria. Vocês já deram uma busca no grotão da fazenda Santa Maria? Não, senhor. Então, reúne os homens e sigam para lá. Parece que tem cangaceiro escondido. Sim, senhor. Tchau. Tchau, tchau. Ai, 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 ai Vai, colina, é aqui, ó Eu não sou assombração, não O que é que está acontecendo? Eu também não estou sabendo, seu Vigário Onde eu chego, todo mundo corre, para estar tudo louco E quem é você? Eu? Eu sou Bernadino Jabá Bernadino Jabá? Bernadino Jabá Eu não morri, não, seu Vigário É que eu passei um ano na cadeia Eu vou contar para o senhor Será que é meu pai mesmo? Então ele não morreu? Voltou para assistir o nosso casamento É bem que eu não queria casar Eu tinha uma cisma que ele ia aparecer E agora com que cara que eu fico? E eu? Os presentes que eu te dei? Você deu porque você quis, eu não pedi nada Bonito negócio, perdi a mulher e perdi o dinheiro Seu delegado Ô, seu delegado Seu delegado Tá parado aí? Que não vai prender lá onde? Voltem Venham todos, voltem Venham Venham todos Venham Venham Voltem, venham Não fujam Venham, dona Marculina Eu só queria saber quem foi que inventou essa história de defunto aqui Eu não sei, todo mundo falava E você sem saber de nada Já precisava estar arrumando o casamento na sua casa Calma, calma Calma E o que que ela anda fazendo agarrado com esse português aqui? Ué, eu vim assistir o casamento da minha filha Por que? É proibido a... É? Tá com uma criadeta... Não, calma Calma Vamos pra dentro Vamos a fazer a minha filha Não segura, você entra em uma filha também, Vigar Não segura Vamos, calma Calma Vamos pra dentro Vamos aceder a cerimónia Vamos embora Eu aqui só respeito o senhor Vamos embora Da minha cesta aí É de manhã Vou trabalhar